O Ministério da Justiça garante a tempo para atendimento para o tratamento do passaporte, se lá o rolaix. O Ministério da Justiça garante a tempo para o tratamento do passaporte, se lá o sistema, se lá o processo administrativo rotona. Para atendimento, a segurança, a continuidade, o funcionamento do passaporte, imprimir o passaporte. E já não me quitar o todo na minha cara. Total o orçamento do que a máquina ruaneja, muito que rio na Tostouro Recin. Além de não haver estoque, a caderneta passaporte, o Ministério da Justiça garante-se suficiente a atendimento para a necessidade. Mas bem, continua a validação onde antecipa o passaporte e a retina. Equipa Cobertura, GMN.